Para você que quer explorar novos caminhos e encarar as adversidades com a garra da TTR-230, confira o vídeo e descubra seu mundo off. Ágil e fácil de pilotar, a TTR-230, além de ser muito resistente, é preparada para quem curte se aventurar no off-road. Como em trilhas, passeios ou até mesmo para quem quer viver a adrenalina das competições de enduro e cross-country. A Yamaha TTR-230 é equipada com o já consagrado motor monocilíndrico de 223 cilindradas, tipo SOHC, que apresenta um comando acionado por corrente e duas válvulas, uma para admissão e outra para escapamento. O arrefecimento é a ar, a partida elétrica e a alimentação feita por um carburador K-RIN de 28 milímetros. Conta ainda com uma transmissão de seis marchas. Potência para encarar subidas íngremes, atoleiros ou mesmo trechos de areia. Tudo sem perder o fôlego. Além da TTR-230 ter muitas qualidades, ela coleciona títulos em várias modalidades de off-road. Em 2018, venceu o Enduro da Independência com Fábio Amaral, que também é bicampeão do brasileiro de Enduro de regularidade na categoria Brasil, vencendo os campeonatos de 2018 e 2019. Em 2019, a TTR-230 foi a número um no campeonato brasileiro de motocross, na categoria nacional, com o piloto Wellington Garcia. Ou seja, a TTR-230 é uma moto campeã, testada e aprovada por grandes pilotos. Além da TTR-230 ter muitas qualidades, ela vem equipada com freio a disco na roda dianteira e freio a tambor na roda traseira. E olha só, para você frear a moto com total segurança, fica a dica. Sempre que possível, use os freios dianteiro e traseiro simultaneamente, evitando acionamentos bruscos. O conjunto óptico da TTR-230 é prático e funcional. Seu farol segue uma linha moderna, inspirada no modelo WR. Ele é útil para circular em trechos escuros ou para quem retorna das trilhas de noite. Além de ser uma genuína motocicleta off-road, a TTR-230 também é uma moto confortável. O estilo mais reto do banco, que se estende pelo tanque, proporciona grande mobilidade, que ajuda muito na transposição de obstáculos. Outro fator marcante é a sua posição de pilotagem. A triangulação dos pontos de apoio, guidão, banco e pedaleiras, garante uma ótima ergonomia. Com isso, é possível pilotar mais relaxado e com maior confiança. Outros pontos importantes para contribuir no conforto são suspensão dianteira do tipo garfo-telescópio, que oferece maior controle e estabilidade na pilotagem, a curta distância entre eixos e sua suspensão do tipo monocross com link, ideal para filtrar as irregularidades do piso e garantir maior contato dos pneus com o solo. Isso sem falar do seu chassi, que é do tipo diamante. É por toda essa combinação que a TTR pode ser considerada uma moto leve e ideal para pilotos de vários níveis. Desde pilotos mais experientes a iniciantes no off-road, incluindo ainda a geração jovem e o charme do público feminino. A TTR-230 segue o design agressivo e estilo de pilotagem inspirados na linha YZ, além do farol com linhas modernas inspirado no modelo WR. Seu porte é sob medida para situações mais desafiadoras. Suas rodas são da marca japonesa D&D. Na dianteira, o diâmetro é de 21 polegadas, enquanto na traseira é de 18 polegadas. Ideal para resistir às irregularidades do piso e garantir o máximo de performance no ambiente off-road. Agora, vamos ver como ter acesso aos comandos e funções da TTR-230. Aqui, no centro do guidão, tem o interruptor de ignição, para ligar e desligar a parte elétrica. No lado esquerdo do guidão, temos o interruptor de parada do motor, comando para desligar o funcionamento do motor. E no lado direito do guidão, temos o interruptor de partida. Para ligar o motor, basta colocar o interruptor de ignição no modo on, depois apertar aqui, para dar a partida elétrica. Viu só? Ativar os comandos dessa moto é muito fácil. A TTR-230 vem com um tanque com capacidade para 8 litros, feito em plástico, para redução do peso. Sua autonomia é ideal para você curtir o mundo off-road e viver grandes aventuras. E lembre-se, sua TTR-230 deve ser abastecida somente com gasolina. Agora você já sabe, a TTR-230 é uma moto desenvolvida para superar todos os desafios do mundo off-road com muita garra. Vem ainda com 90 dias de garantia. Perfeita para se divertir e encarar grandes aventuras, seja fazendo trilhas ou enduro. E o que é melhor, com muita resistência. TTR-230 Descubra seu mundo off.